Um vinhedo próximo da região central de Brasília aproveita as peculiaridades do clima e do solo do Cerrado para produzir rótulos especiais e limitados. E agora o espaço é aberto para visitas guiadas, vamos conferir. Se a gente disser que esse vinhedo está localizado bem pertinho do centro de Brasília, você acreditaria? Pois é, são menos de 20 minutos até chegar à propriedade localizada na região. Para divulgar o trabalho, o dono decidiu abrir as porteiras do local para receber apreciadores de bons vinhos para uma tarde de visita guiada. Esse é o primeiro grupo da temporada que está com agenda aberta para visitações a cada 15 dias. O contato individual com o cliente, esse bate-papo que ele conhece, o produtor pode tirar suas dúvidas pessoalmente, cria um elo interessante e cria um apreço pelo produto, que é o nosso objetivo, realmente ter um produto especial para cada um deles. O guia é o enólogo Carlos Sanabria. Durante a visita, os participantes conhecem os meios de produção, formas de condução da planta e, claro, degustam os vinhos da safra 2022, produzidos pelo vinhedo lacustre. As variedades viníferas e labruscas encontradas no local são Pinotage, Sirá, Cabernet Sauvignon e Merlot. Por aqui, são pouco mais de mil pés plantados em uma área de menos de um hectare. Mas o objetivo aqui não é produzir em escala industrial, mas cultivar uvas com alto valor nutricional. E por isso, a localização da propriedade é considerada praticamente perfeita. A altitude de 1.060 metros é uma característica propícia para uvas de vinificação. Nós temos o próprio clima aqui de Brasília, do Distrito Federal, que é bastante seco, que nos ajuda a combater os fungos, que são uma praga que nos atormenta bastante com as parreiras. Nós temos a brisa do lago, nós estamos muito próximos do lago, que nos ajuda na fertilização, na polinização e também traz o vento seco, que é interessante no combate aos fungos. Além disso, nós temos também uma característica própria aqui do Distrito Federal, que é a amplitude térmica no mesmo dia. No mesmo dia, nós temos uma noite bastante fria, que é interessante para o descanso da planta. E durante o dia, nós temos um dia muito ensolarado, com uma luminosidade muito intensa, com uma temperatura amena, ideal também para que a planta possa vegetar, produzir os açúcares, os polifenóis, que são interessantes para a produção de vinho. Produzir vinho e espumante no Distrito Federal pode ser um ótimo investimento. É que a capital aparece em segundo lugar no ranking de cidades com mais apreciadores da bebida. Fica atrás apenas de São Paulo. Para se ter uma ideia, estima-se que 300 mil pessoas consumam vinho ou espumante diariamente em Brasília. São 4,3 milhões de litros anuais. Por pessoa, a média fica 1,64 litro por ano. Juntas, as duas bebidas alcoólicas movimentam 40 bilhões de reais todos os anos, entre produtos nacionais e importados. O público brasileiro é um público viajado, é um público que conhece, né? Então é um público exigente. Mas nós temos aqui condições de produzir um vinho bem à altura que o consumidor brasileiro se deseja. É o caso do Reinaldo, que é um apreciador de vinho há anos e aprovou a descoberta de um vinhedo tão perto de casa. Para mim foi uma surpresa o vinho natural produzido no Brasil. Então a gente percebe que os vinhos são de excelente qualidade. E isso abre um horizonte para o consumidor muito grande. Eu fiquei satisfeito. Uma das novidades apresentadas para os visitantes foi o vinho espumante artesanal de Cabernet Sauvignon. O primeiro espumante do Distrito Federal produzido com uvas da capital. Para o Carlos, alguns fatores foram determinantes para chegar ao resultado. Devido ao terroir que a gente tem aqui no DF, a gente consegue ter aí um espumante e um vinho muito mais frutado e também com uma acidez mais prolongada. Foram cerca de seis meses de espera desde a produção até a degustação do espumante, que diferente do que muita gente está acostumada, tem a cor de vinho. O objetivo é produzir um rótulo artesanal ilimitado para consumidores que buscam produtos exclusivos no mercado. O espumante, por exemplo, terá edição de no máximo 300 garrafas por safra, o vinho de até 2 mil. Com isso a gente mantém a qualidade do produto e a gente consegue atingir o público que a gente deseja, que é um público aonde venha buscando esse nicho de mercado. Bom, no que depender da Cleide, os vinhos e espumantes do vinhedo estão mais do que aprovados. O vinho que eu experimentei hoje aqui, nesse vinhedo e o espumante, eles têm uma qualidade que não fica muito longe do da Serra Gaúcha. Além de bons vinhos, eu acho que nós vamos poder fazer turismo de qualidade nessa região também. Olha aí, nesse frio já fica a sugestão, né, Tiago, para os moradores aqui de Brasília. Essa edição do Agro Noite termina aqui, você segue com a programação do Agro Mais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, mas nós temos um encontro ainda hoje, às 11h30 da noite, eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.